Música E fala ai pessoal É Agostinho de volta aqui na área E sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo E se você quer saber porque eu to falando baixo assim Eu vou te falar agora Não tem motivo nenhum, eu to falando porque eu quero mesmo Mas enfim pessoal Hoje nós vamos reagir aqui aos TikToks de Brawl Stars Os melhores TikToks, daqueles lá que a gente não perde tempo, tá ligado? Então não vamos perder tempo porque eu quero reagir logo, mano Já deixa o seu like, velho Porque essa série só tem aqui, então arregaça o like Vamos bater aí uns 15 milhões de likes E hoje, às 20 horas, 8 horas de la noche Hoje que você tá vendo esse vídeo Hoje eu vou soltar um gift card lá no Insta Porque eu quero Eu vou soltar lá porque eu vou postar lá Então quem pegar, pegou E vai ter um sorteio bem legal também lá Que eu vou fazer uma competição de quem que acerta o nome dos Brawlers As vozes dos Brawlers, enfim Vê lá, me segue lá que vai ser muito legal O link tá na descrição, tá aqui, arroba Me segue lá E sem mais delongas, vamos lá, meu parça Começamos aqui o TikTokerson, mano Estou ansioso porque eu não sei Eita, eita Essa música é do Jimmy Neutron, mano Lembra? Jimmy Neutron Ah Ah Fizeram um coração Ai que bonitinho esses caras Gostei do TikTok A galera tá criativa, mano Eita, 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 eita Cresceu ali Eita Ah, mano Michuruk, hein, mano Falar pra vocês foi Michuruk, hein, mano Nossa Que que aconteceu Tá empurrando pra lá Empurrando pra cá Olha, pegou Vixe Ah, é Star Wars aí Quê? Não, impossível Isso é fake Fake news, mano Fake news Isso aí é fake Montei de monster, mano Ô, louco Já Quem já fez um gol tabelado assim Deixa o like e comenta, hein, mano Que eu quero saber Nossa, olha essa Shelly, mano Loucona das ideias Vai matar outro primo Mas só tem eu primo no bagulho Uma Shelly versus um bilhão de eu primos Que palhaçada é essa Ah, vaca, ela ganhou Vamos ver se isso aí Ver se isso aí é bom Ó lá Pulou Garantiu Quicou de novo, ó Deu uma pulada relambugada Caraca, que que é isso, mano Relambugou ali Que? Acabou já? Ah, Michuruk, Michuruk Que que eu vou ver Que que vai ser isso aí, ó Se liga, ó Vai ser um bagulho da hora Só as skins trocando, mano Ih, essa música aí tem Copyrights, direitos doutorais Então deixa ela bem batida Se ligar daquele jeito Que? É, Fênix Morreu, mano Não teve como, não Ó, um, dois, três Pulou Ô, louco Caraca Isso aí é iludibriou, mano É impossível Isso é combinado, né, galera Pelo amor de Deus É combinado O que vai acontecer aí Vamos ver Ô, louco Ô, louco Tá indo um por hora A Max virou oito-bit Aí, mano Oito-bit A Max passou oito-bit fácil Na ultrapassagem Quem viu meu app aí Tá ligado, tá ligado Ó lá Utou Errou Errou Ah, não Aí, aí é troll Mas que palhaçada Que? Que? Não entendi Foi a nada Vamos ver agora Não, ah Esse é o primo Tá de palhaçada Ah, não é possível Não, isso aí é mais fake Ah, não, mano Essas coisas de chiquitox São muito fake, velho Não é possível, mano Galera combina e faz, velho Não é possível Tacar a penga, mano Tacar a penga, mano Olha lá Caraca Levou 3, 1, 4 Quadra Monstro O que tá acontecendo? O que? Não vai sair Morreu Nossa, que palhaçada Não dá nem pra adivinhar Quem que ia ganhar, tá ligado Dá pra nem pra Ter uma micro-ideia, velho Que isso, velho Não entendi nada Clash on É o Lucão Nossa, o Lucão foi explodido Caramba, Lucão Muito bom, mano Arregaçaram com o Lucão, mano Comeram o Lucão aí na porrada, velho Eu vi que comeram o Lucão aí Eita, pulou Que coisa é essa? Não sei O que é isso, mano Nossa, não entendi nada Mano, esses russos são muito esquisitos, velho O que? O que? Entendi Não entendi Foi é nada, parceiro Nossa, a velocidade Esse Sprout, Gil Sprout, Naruto Ih, olha lá, mano Tá arregaçando o metró Retró Megamente Não morre nem a pau Esse é o começo do Brawl Os primórdios do Brawl Stars Olha lá Comecinho Ô, louco Mas não tô entendendo O começo é nostalgia, né, mano? Pô, nostálgico isso aí, ó Bonito isso aí, hein? Ó, bonito, mano Bonito Ó, esses TikToks são do Brawl Stars Não é possível, mano Muito bonito Ô, esse aqui eu não posso mostrar Esse aqui é servidor privado Não pode mostrar Senão tá uma ban Aliás, não sei nem o que tá acontecendo aqui, velho E nem é tão legal esse aqui que eu tô vendo Ih, olha lá, olha lá Obu, obu Kimbu Pula Piper Capenga Que isso? Olha lá, olha lá O Carl rodandaço, mano Que história é essa, velho? É só o Carl rodando Ah, legal É o Carl Rodambulante Pra lá e pra cá Não sei se pode por essa música Só o Carl rodambulante, mano É isso, então Nossa, que bagulho besta, mano É só o Carl rodambulante mesmo Mano, tem muita coisa russa, velho Esse aqui é o Supercell Tão grande assim na Rússia, mano Ih, olha lá O que tá acontecendo? Nossa, alguém vai arregaçar alguém Quer ver? Alguém vai arregaçar alguém Olha o regaço YouTube Larim Olha lá, tomou um drinks, mano Não fez nada E deu mortal Não tô entendendo nada, mano Esses TikTok de balançada São tudo uma brisa, velho Ah, mano Tá me tirando, né, velho? Não, peraí Peraí Olha a cabeça desse bicho Ah, tio Aí tá me tirando Uma com a minha cara, meu parça Muito bom Esse aqui eu achei legal Que? Tem de nada Que? E olha o Brawl Stars Real life Motherfucker Vida real Olha os bonequinhos de Brawl Stars Mó bonitinho, mano Tá mó bem feito Caraca, isso aí parece Oficial Supercell, mano Juro pra vocês Tá muito bonito isso aí, mano Nossa, tá bonito, velho Tá muito bom Que isso, velho Entendi Foi nada Mano Eita Foi em colchão O Sprout Ih, deu uma bilada E vazou Foi lá, bilou E vazou, mano O primo foi só de bilada, mano Que isso? Que isso, velho Olha o meme do cachorro, velho É óbvio, caramba Muito previsível Ô, louco GTA, mano GTA Brawl Stars, mano GTA Brawl Stars Olha lá Ai, eles no carro, tio Ah, mano Esse jogo tá de sacanagem Tá muito ruim, velho Tá muito feio isso Não, eu faço melhor, mano Olha o CJ, mano O C-Crow, velho É o Crow J Nossa Olha, esse menino Tá brabíssimo, velho Tá brabo No suco, hein, mano Estourando a cabeça De todo mundo, ó Que? Mano Tá muito michuruca, velho Os russos tão fazendo Os bagulhos Que eu não tô entendendo nada, velho E só tem coisa russa, mano Eu procuro o TikTok BR Não tem, mano Até no TikTok TikTok eu procurei Os TikTok BR Não tem BR de Brawl Stars Eu não acho, velho Os BR fazendo TikTok Pouquíssimo BR fazendo TikTok, velho Conseguiu matar Conseguiu Ah, mano O que que é isso, velho? Essa música indiana Mano Sei lá, velho Bem verde Eita Nossa, que podreira Nossa, eu não tô entendendo nada Ah, esse não dá pra mostrar também, gente Ah, a música do 69 no fundo Da hora Ô, louco Nossa, muito louco Ô, da hora isso aqui, velho Da hora, da hora Ô, isso aqui dá pra Ia ser da hora Só que pena que não pode mostrar, mano Opa Direito de direita do Rales Oi, 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 oi Quanta bomba, velho Isso é louco, mano O que nós vamos fazer? É só o jumpinho do jumpinho louco mesmo, mano Não tem nada demais Ah, mano Me coxuras, mano Me coxuras, velho Me churuca demais, mano Confesso pra você que você tá me churuca isso aqui, velho Ai, chega, chega Eu não aguento mais Tá muito ruim, pessoal Mano, tem um TikTok pior que o outro, velho Se você não me segue no TikTok Me segue aqui Que tá na descrição Você vai conseguir ler Arroba Iago Osnil E me manda um TikTok BR Que é bom Se você faz TikTok de Brawl Stars Qualquer coisa Me manda que eu vou tentar reagir no próximo vídeo, tá? Próximo vídeo, então, vai ser reagindo Aos TikTok de vocês, mano Que vocês fazem Então me manda no TikTok Faz o que você quiser E é isso aí, beleza? Iago falando Vazando, grande abraço Valeu, falou e fui Que isso aqui tá muito esquisito Valeu, falou e... Uh, uh Tchau